Música Olá, eu sou Fernanda Nardo e estou com você em mais uma edição do Curitiba Mais Cultura. E lembrando, se você quiser conferir os programas anteriores, é só acessar a nossa página no Facebook. facebook.com barra Curitiba Mais Cultura. E hoje eu tenho o prazer de receber Danilo Rudá. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês no Curitiba Mais Cultura. Obrigada, o prazer é nosso. A gente vai conferir o trabalho do Danilo, né? Mas antes, vou pedir para ele começar com o som. Vamos lá, Danilo? Essa música é de um poeta, um amigo, que eu tenho lá em Teresina. Se chama Galvão Júnior e a música é de Sara Mi. Poesia 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 E deixe que o acaso faça esse papel De juntar no mar as gotas do ovário Poesia E deixe que o acaso faça esse papel Legal, Danilo! Legal! Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria saber o que deu em você para vir parar em Curitiba, você que é do Piauí? Então, na verdade, deu em mim desde a infância essa coisa pela música. E no decorrer desse tempo eu fui investindo mais na carreira E até então fui fazendo contatos pelo Brasil Até que a música me trouxe até aqui A minha mãe teve vontade de vir morar em Curitiba Eu já tinha vindo fazer shows aqui no Paraná há quatro anos, no FEMU-SIC Quando eu desenvolvi um trabalho também com o compositor dessa música, o Galvão Júnior A gente escreveu uma música dele também chamada Poesia Tempo Ruim Que é a música chamada Clamores E a gente escreveu e foi um sucesso, foi maravilhoso a experiência E o ciclo da vida, as coisas foram acontecendo e a diferença também sempre me encantou bastante Porque a cultura e a temperatura e o modo de viver em Curitiba, apesar das semelhanças, é bem diferente do que eu estou acostumado lá em Teresina Total, né? E isso, de certa forma, tem me ajudado bastante na carreira, aberto a horizontes Sabe? Imagina você me dizer que o Mauro Barbosa sentou aqui, que é um mestre Hoje a gente vai tocar no Tatara juntos Imagina, sabe coisas loucas da vida, o que é que acontece? É meio que isso E assim, eu sei que você lançou alguns CDs com outras bandas E que você tem uma coletânea da sua carreira solo, né? Que é esse aqui, Danilo Rudá Queria que você falasse um pouco a história desse CD Então, com o tempo ele vai mudando Eu já participei de outras bandas lá em Teresina A primeira se chamava Banda Acesso E nela eu gravei e um disco todo não chegou a ser lançado Então, já montei o Carranca, outro grupo E sempre na levada de reggae A gente sempre fez assim Mantendo a linguagem meio pop, as letras românticas Até hoje eu trago isso E lancei com o Carranca um disco em 2008 Um CD com apoio de leis de incentivo Um trabalho bem organizado, bem massa Então, eu retirei algumas músicas desse trabalho gravado com o Carranca Outros gravados com o Acesso E outras músicas que eu fui fazendo já com o Danilo Rudá Que foi o nome que eu adotei para ser esse artista solo E mais aberto a trabalhar com outros ritmos Além do reggae, que é a ideia inicial Bacana E o que despertou? Quando despertou essa vontade de fazer música? Em casa, na infância Quando eu nasci, o meu irmão, que é 10 anos mais velho Tocava batera Rock and roll, metal Então, eu vivi tudo isso E para mim aquilo era uma loucura E um tio me deu um violão Me ensinou os primeiros acordes E sempre fui atraído demais pela música E quando comecei a compor É que a coisa bateu mesmo forte no coração E não consegui enxergar mais nada além da música Eu queria que você contasse um pouco para a gente Essa experiência que você teve com bandas anteriores E por que você resolveu seguir o seu caminho sozinho Então, no início eu tinha uma ideia muito rock É por isso que essa coisa de estar viajando é bom Porque a gente enxerga Por exemplo, o lado bom que tem em Teresina Da música regional que eu vivi ali Aquela coisa mais raiz Digamos assim Hoje eu percebo isso Mas naquela época A gente queria saber de tocar guitarras virtuosas E música americana E o reggae me veio assim também Através do Bob Marley E de bandas nacionais Da época, da década de 90 E comecei a compor nesse estilo E tal, tal Mas até certo ponto Aquilo me parecia uma limitação Então a carreira solo Acompanhou o desenrolar da vida Ao sair dessas bandas Eu já tive a ideia de fazer solo E tocar outros estilos Mas para o lado da MPB Não que Então somente MPB Mas que tenha mais pitadas De música brasileira no som Quer dizer, de world music Sair do reggae Sabe? Estou na banda de reggae Estou na banda de rock Estou no trabalho brasileiro Que toca música do mundo Bacana E assim Para terminar esse primeiro bloco agora Que a gente vai ter que dar uma pausa Mais um pouquinho de Danilo Vou dar para vocês Bem para cima Essa eu prometi que ia lançar aqui no programa Vamos lá Quando sentir a vibração Profundamente seja É Quando os tambores O batuque no terreiro Samba Quando o segundo Esteja o meu norte Seja Quando o acaso Me quiser Deixa estar Deixa que a vida É poesia Basta viver Para rimar Vamos nessa É só dançar Que eu faço festa Então vou dançar É só dançar Que eu faço festa Vem dançar É só dançar Que eu faço festa Então vou dançar É só dançar Que eu faço festa Uou, uou, uou Yeah Voltamos com Mais Curitiba Mais Cultura E aqui com a gente Hoje o Danilo Rudá Um bate-papo Para lá De agradável Danilo Para continuar Eu queria que você falasse um pouco O que te inspira a compor Amor 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 Suas letras sempre falam de amor? Não, mas assim Geralmente sim Inclusive o nome do novo trabalho Foi fluindo E chegou ao nome de corações Mas assim O amor Que se apresenta No nosso dia a dia Que pelo menos é dito Que é amor Tanto nessa coisa de romance Mas também De uma maneira mais profunda Nessa música eu falo Inclusive dos tipos de corações Corações espertalhões Pessoas verdadeiras Mas existem também Muita mentira Muita coisa ruim Mas no geral assim Eu tento falar de coisa boa Até quebrar Essa energia Falar sempre de coisa boa De alto astral Geralmente o que inspira É isso Coisas boas Legal E assim Compositores Músicos que te influenciam Eu queria que você falasse Um pouco sobre isso Então eu comecei Como guitarrista Então eu ouvi Jimi Hendrix Eric Clapton E música nordestina Luiz Gonzaga Alceu Valença E o reggae da década de 90 Skank Cidade Negra O Nath Roots Também que é a banda atual Bob Marley Gilberto Gil Gilberto Gil Mestre E assim Ando ouvindo muito A música autoral curitibana Para conhecer mais O cenário mesmo Geralmente a gente Se dá com tanto Artista desconhecido Da massa E a gente tem a oportunidade De vivenciar As parcerias E o que vai fluindo É isso E falando em parceria Queria que você falasse Como é que está sendo Essa transição Teresina Curitiba Suas parcerias musicais Então Um lugar que tem sido Bastante Fértil a esse respeito É o Bar do Tatara O Tatara Como mestre também Que ele é compositor Recebe sempre os artistas lá Toda quinta-feira Estou fazendo um projeto Com um amigo O Cante Glauco Que faz esse show E lá também Estou tendo a oportunidade De conhecer o Mauro Barbosa Outras pessoas Que passaram aqui Nesse programa E está surgindo Inclusive A possibilidade De intercâmbio Entre a minha cidade Natal E Curitiba Porque Conheci o pessoal Da banda Confraria da Costa Aqui Tenho trabalhado com eles Eles fazem um trabalho Autoral belíssimo É muito bacana É Sabe E sabe Só pude conhecer isso Porque estou aqui Estou vivenciando isso E a gente vai fazer show De 12 a 16 de dezembro Lá em Teresina Ai que legal Boa sorte É Vai ser massa E falando assim Mais do lado comercial Você trabalha Só como músico Ou tem algum Trabalho alternativo E como é que é Dá para viver de música Tem público Dá dinheiro Como é que está Eu consegui chegar aqui Com as coisas boas Do destino A gente encontrou O André Alguém que faz parte Da produção Aqui Ah você é o Ruday Nossa Essa galera já me conhece Ah vamos para o programa Você está indo para a faculdade Vamos juntos Vamos Então A moça que estava junto Também estava falando Que eu estudo comunicação Na verdade Também E se eu escolhesse comunicação Talvez não desse grana E a música Talvez também Não dê grana Mas na verdade O que importa É estar movimentando A coisa Sabe Mas você está fazendo Você está tocando em barzinho Eu faço Sim Eu faço violão e voz Nos lugares Assim As sextas-feiras Eu tenho tocado No Ripa na Chulipa Toquei nos bares Em Pinhais E faço MPB Faço cover Faço especiais de reggae Mas eu acho que é interessante Mesmo é estar movimentando Porque se esperar Ganhar dinheiro com arte É meio complicado Eu escolhi como Como forma Como estilo de vida A música Não como meio De viver da música Porque não dá para viver de música Mas dá para fazer um monte de coisa E chegar a vários lugares bons Através da música E como é que está sendo A receptividade dos curitibanos Nos bares que você está tocando? Pois é É legal Porque o meu sotaque É diferente As músicas que eu interpreto Às vezes não são tão conhecidas aqui E de certa forma É um diferencial E a gente chega com humildade E é sempre bem recebido Na verdade É bem tranquilo Tem sido bem tranquilo E desse trabalho Já surgiu a oportunidade De gravar música nova Aqui Estou gravando no Audio Stamp Estúdio O Virgílio tem recebido A gente também muito bem E a música Está ficando massa E eu quero mandar aqui Para vocês tocarem no programa Se possível Está certo Vamos tocar sim E obrigada Danilo Para a sua presença Nosso programa já está chegando ao fim O bate-papo estava ótimo E lembrando gente Quem quiser acessar Os programas anteriores É só entrar na nossa página Do Facebook Facebook.com Barra Curitiba Mais Cultura E vamos terminar com mais um pouquinho De Danilo Rudá Obrigado Essa é do meu amigo Irmão Igor Melo Nem dor de dente Nem chuva caindo Torrencialmente Coisa nem gente Nada que apareça Em minha frente Me separa de você Nem dor de dente Nem chuva caindo Torrencialmente Coisa nem gente Nada que apareça Em minha frente Me separa Daqui pra frente Vou fugir da escuridão As luzes se acendem Dentro do meu coração Mas de repente Me vem a vontade De te ver Nada que apareça Em minha frente Me separa de você Nem dor de dente Nem chuva caindo Torrencialmente Coisa nem gente Nada que apareça Em minha frente Me separa Nada, 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 nada Nada, nada, nada Me separa de você Nada, 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 nada Me separa de você Nada, 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 nada Me separa Lá, lá, lá Yeah